Estamos vivendo o recrudescimento da contaminação do Covid e nós vamos instalar já no dia primeiro, vamos mudar duas coisas no tal gabinete de crise, não vai se chamar mais gabinete de crise, vai se chamar gabinete de solução para o Covid e ao invés de ter só membros do governo, eu vou reduzir de 12 para 8 e vou convocar 8 membros da sociedade civil. Nesse momento vai ser convite meu, pessoal, mas representando ambulante, barraqueiro, profissional da Itamôios, comércio de Itamôios, comércio daqui, hotelaria, enfim. Vamos também no mês de janeiro, de fevereiro e março, quer dizer, do carnador, do dia trinta e do dia primeiro até a semana santa, ter nas praias a secretaria extraordinária do verão, porque a nossa praia é como se fosse a nossa sala de visita de casa. E a nossa sala de visita, o quarto acordamos, não foi arrumado, mas a sala de visita para receber alguém tem que estar bem arrumadinho. E isso é as nossas praias, são as nossas praias Forte, Conchas, Peró e Itamôios. Nós vamos ter, não vai mais ficar a autoridade, vou brincar um pouco, a autoridade suprema nas nossas praias não pode ser o fiscal de postura, tem que ser uma equipe, tem que ser um secretário que vai se revezar. O prefeito vai uma vez por semana estar na praia, uma semana aqui na Praia do Forte, caminhando, de bermuda, ou a outra semana no Peró, na outra semana na Itamôios, e os secretários vão se revezar. A gente depois dá melhores... Vou anunciar Bascaf com Sercaf, porque é uma diretoria. É composta não só pelo presidente, e nós vamos manter o mesmo critério de presença da mulher nessas duas autarquias. Eu acho que eu posso abrir para a imprensa, se a imprensa quiser. Se não quiser. Quer, quer. Pois não. Concercaf. Concercaf e Bascaf. Quando eu voltar de viagem. Vocês querem tudo também, de uma vez só? Deixa o povo sofrer ainda, na expectativa, principalmente a imprensa. A imprensa só porque é mais do que os nossos companheiros. Olha, não teve um companheiro que viesse para mim e perguntar, quando é que vai sair isso? Quando é que você vai declarar? Agora a imprensa danada, toda hora ali. Zé, já tem o nome de alguém? Brincadeira, Renata. Dela Mar, venha cá, Dela Mar. Dela Mar será a nossa futura secretária da melhor idade. Tchau. Tchau. Tchau.